A Cácia vai sediar o 24º Encontro Brasileiro de Futsal. O encontro terá participação de equipes de vários estados brasileiros nas categorias sub-9, 11, 13, 15 e 17. Ao todo, serão cerca de 100 jogos que acontecerão entre os dias 12 e 15 de outubro. Aproximadamente 400 atletas estarão em Cácia neste período. Já estão confirmadas equipes do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Amazonas e da capital federal, Brasília. O campeonato em Cácia está sob a coordenação do Instituto Caminho Certo, que conta com o apoio de vários parceiros, patrocinadores, apoiadores, que juntos estão cuidando da organização do evento. A Cácia está sob a coordenação do Instituto Caminho Certo,